Cidadão e a zona fronteira continuam a exigir o acesso da eletricidade na estrada. Cidadão e a zona fronteira continuam a exigir o acesso da eletricidade na estrada. Cidadão e a zona fronteira continuam a exigir o acesso da eletricidade na estrada. Cidadão e a zona fronteira continuam a exigir o acesso da eletricidade na estrada. Cidadão e a zona fronteira. Cidadão e a zona fronteira.